Olá, sejam bem-vindos ao programa Conexão Ciência, agora em novo formato. Você pode acessar o programa e conferir todas as entrevistas no canal da Embrapa no YouTube. Você sabia que hoje um dos peixes mais conhecidos no Brasil é a tilápia? Mas temos várias outras espécies nativas tão gostosas e nutritivas como o pirarucu e o tambaqui. Hoje vamos saber melhor os hábitos dos consumidores de pescado no Brasil e quem vai nos falar sobre esse tema é o pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins, Roberto Valadão. Olá, Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigado pela oportunidade, bom dia, é um prazer estar aqui nesse novo formato de entrevista online para Conexão Ciência. Tá certo, Roberto. Roberto, você participou de um estudo, na verdade dois, né, que fala sobre o mercado de peixes da piscicultura no Brasil. O que motivou você e outros especialistas a estarem realizando esses estudos? É, pesquisas de mercado com consumidores são muito importantes para a gente entender essa última parte da cadeia produtiva e da aquicultura, né, como qualquer outra cadeia produtiva, né. Então, hoje em dia a gente tem dados muito mais robustos a respeito de produtores, da indústria processadora, do setor público, mas entender um pouco o consumidor final é muito importante até para direcionar esses outros tipos de trabalho dos outros elos, né. Então, a gente tem algumas percepções da área sobre consumo, né, os profissionais da área têm algumas percepções, eles sabem mais ou menos o que as pessoas gostam. Os próprios varejistas, supermercados, têm alguns dados a respeito de preço, de consumo, mas falta, principalmente no Brasil, dados mais científicos a respeito dessas preferências da população, dos consumidores, né. Então, é muito importante a gente traduzir em números essas ideias, essas percepções que muitos desses agentes já têm, mas a gente precisa trazer metodologias mais científicas para dizer, de fato, como que o consumidor se comporta e o que que isso pode acarretar numa diferente produção ou num diferente tipo de oferta do produto. Inclusive, Roberto, uma das pesquisas realizadas em 2019, ela teve um foco no segmento de supermercados, né. Por que a escolha por esse segmento? Isso, a gente fez nos últimos anos duas grandes pesquisas com consumidores. Uma foi em 2019, que foi feita presencialmente em cinco grandes capitais, em supermercados, supermercados, sempre na frente das peixarias, né, do balcão ali de peixe dos supermercados. E a gente fez outra já durante a pandemia, mas para o fim de 2020, e essa totalmente online, onde participaram todos os estados do Brasil e consumidores de diferentes saídas aí de peixe, né, como peixarias, açougues, feiras livres, entre outros. Essa de 2019, a gente preferiu focar em supermercado, porque o supermercado é a saída final aí do peixe que vem sendo, que mais vem crescendo no Brasil nos últimos anos, e que é a disparada preferida, onde tem mais venda de peixe no país. Então, se você pegar o que apontou nessas pesquisas, entre 50% e 60% da população tem como principal meio de compra de espécies aquícolas, né, como peixe, camarão, ou supermercado. Além disso, a gente fez as entrevistas em 2019 presenciais, então a gente precisava focar num grande ponto de venda, né, para que a gente pudesse encontrar o maior número de pessoas que consumissem peixe, fora que, assim, grandes grupos produtores, como grandes cooperativas, ou produtores de larga escala de peixe e camarão, eles acabam tendo como maior saída mesmo, o destino final do produto deles é o supermercado. Agora, dentre os resultados que vocês obtiveram nessa específica de 2019, foi que a maioria dos consumidores preferem o peixe fresco, né, cortado em filé. Isso significa que o consumidor está à procura de produtos de fácil manuseio e de fácil preparo, Roberto? É, no caso do filé, sim, né, o filé é muito mais fácil de se preparar, é um peixe já pronto ali, muitas vezes, hoje é muito comum você encontrar, principalmente tilápia, né, no supermercado já pronta, muito perto aí de ser consumida, só que o filé é mais caro, né, então é uma dificuldade aí para o consumidor de renda mais baixa, né. Geralmente o filé aí vai aproveitar um terço do total do tamanho do peixe, né, então isso acaba refletindo num preço bem mais alto, até pelo processamento que é feito em cima desse tipo de produto. Então, assim, indica, sim, uma preferência por essa facilidade, as pessoas querem mais facilidade, cada vez mais, por falta de tempo, nesse preparo da alimentação, especialmente de peixes, né, que muitas vezes tem um preparo um pouquinho mais difícil. Agora, a questão do fresco é um ponto muito importante, que quase todas as pesquisas mostram, que disparado as pessoas preferem o peixe fresco em relação a outras formas de, né, de conserva aí dos peixes. Então, que seja congelado, em conserva, em latado, o peixe fresco sempre é preferido e em larga escala, assim, as pessoas preferem muito, estão dispostas a pagar muito mais por um produto fresco do que conservado de outra maneira. Essa tendência eu acho que é muito, né, pela confiabilidade do produto, né, o peixe fresco geralmente vem de produtores mais próximos também, e você sabe, né, como ele está sendo ali tratado, conservado, fica mais confiável para o consumo, né, e eu acho que interfere no gosto também. Então, o peixe fresco sempre é muito mais, digamos assim, preferível pelos consumidores do que outras formas de conservação. Sim. E além desse resultado, né, quais outros resultados vocês obtiveram com esse estudo? Bom, foram muitas pesquisas, perguntas, então, assim, são muitos resultados, mas a gente pode destacar aqui como mais interessante o forte consumo que existe durante a Semana Santa, né, do pescado no Brasil. Então, a gente questionou a respeito de outros momentos do ano que as pessoas consomem peixe, como a Semana do Peixe, que é promovida aí pelo Ministério, ou o Natal, ou outras atas religiosas, mas nenhuma dessas apresentou nenhuma variação significativa no consumo. No entanto, mais de 70% dos consumidores disseram que aumenta significativamente o consumo durante a Semana Santa. Então, esse já é um resultado muito interessante. A gente tem outros resultados como a maior dificuldade de consumo do peixe ser, assim, na hora da compra do peixe ser os altos preços, né, então, na hora de decidir se compra o peixe ou não, o que mais vale é o preço, mais do que até o gosto ou a preferência em relação a outros tipos de carne, mas, ao mesmo tempo, quando o consumidor tem que decidir entre duas espécies, ao invés do preço, eles observam mais o sabor entre as duas para fazer essa decisão. E destaco, por fim, também a questão da maioria dos consumidores preferindo o peixe de água salgada, o peixe marinho, em relação ao peixe de água doce, e o peixe de pesca, em relação ao peixe de aquicultura, que é produzido, né, e criado em cativeiro. Agora, Roberto, apesar da tilápia, né, ela não ser uma espécie nativa, ela está bastante consolidada entre os consumidores aqui no Brasil. Mas, como eu disse no início, né, nós temos várias outras espécies nativas também muito importantes, né. Você acha que ainda há um desconhecimento grande, né, eu acho que o estudo mostrou isso também, por parte dos consumidores dessas espécies nativas? Sim, esse foi um dos principais resultados apontados pelo estudo, porque, assim, a tilápia, ela vem se consolidando ao longo das últimas décadas, né, como uma das espécies preferidas para o consumidor brasileiro, né. Então, ela é resultado de muita pesquisa, e principalmente de questão de melhoramento genético, mundo afora, nos últimos 30, 40 anos, e hoje ela é um peixe muito fácil de produzir, isso reflete em preços mais baixos para o consumidor final, e, ao mesmo tempo, ela é muito fácil de preparar e saborosa, né. Então, ela foi caindo no gosto do brasileiro, e hoje ela é a disparada principal espécie produzida e consumida no Brasil. As espécies nativas, como os peixes que a gente chama de redondo, né, como o tambaqui, o pacu, a piraptim e seus híbridos, elas são um pouquinho mais desconhecidas por serem peixes originais da Amazônia, ou daquela bacia, né. Então, alguns consumidores do sul, sudeste, não conhecem, não sabem como eles são produzidos, nunca experimentaram, ou só tem o peixe congelado, às vezes não gostam dessa forma de consumir o peixe. Um outro destaque pode ser pirarucu também, que é um peixe saborosíssimo, mas que é um pouco mais difícil de produzir, acaba chegando, às vezes, num preço elevado para as pessoas, elas acabam experimentando também. Então, a tilápia foi consolidada, e o nosso estudo apontou, por exemplo, que as pessoas estão dispostas a pagar, numa média de R$ 7,00 a mais, para consumir a tilápia em condições idênticas do produto, né, R$ 7,00 a mais a tilápia em relação a um peixe nativo redondo, por exemplo. Então, existe, de fato, essa preferência pela tilápia, mas, ao mesmo tempo, a gente fez, investigou também o conhecimento sobre o pescado desses consumidores que disseram que preferem a tilápia. Então, eles responderam perguntas a respeito de como os peixes são produzidos, perguntas a respeito, para identificar, numa foto, ou venda de espécie, qual espécie que é, qual filé que é, de onde que vem, isso mais para testar o conhecimento desses consumidores. E o estudo apontou que os consumidores que conhecem mais essas espécies, que sabem identificar, que sabem como eles são produzidos, eles tendem a ter uma menor preferência pela tilápia em relação aos peixes nativos. Então, isso pode ser um indicativo de que, quando o consumidor tem maior conhecimento sobre a agricultura, sobre os peixes, e já experimentou, ele costuma ter um paladar mais, assim, costuma aceitar mais outras espécies também, não só aquela que é mais oferecida normalmente. Então, diante disso, é possível dizer que é preciso investir, né, mais nessa parte de comunicação, uma comunicação mais direcionada a respeito dessas espécies nativas, né? Perfeito. Esses resultados que eu tenho falado aqui são indicativos disso, né? Então, primeiro, essa questão de falta de conhecimento das espécies, de falta de ter experimentado, essa questão que eu falei da Semana Santa também, isso tudo vai mostrando como o marketing é importante, né, como, não só o marketing também, né, a questão de acesso ao peixe, né, fazer com que ele chegue ali no supermercado, de diferentes regiões, a questão do transporte, tudo isso vai ser muito importante para que cada vez mais as pessoas passem a gostar de diferentes espécies e que a produção possa aumentar nessa mesma levada, né? Roberto, além da Embrapa, né, quais outras instituições participaram, né, desses dois estudos? No feito presencialmente, em 2019, a gente teve a parceria do PSEG, que é um instituto vinculado à Exalc, né, da USP de Piracaba, onde eles nos ajudaram muito com a coleta de dados, na tabulação desses dados, e também na Purdue University, que fica em Indiana, nos Estados Unidos, onde eu concluí meu doutorado lá, e essa pesquisa foi parte da minha tese. Na pesquisa de 2020, a gente tem a parceria da Universidade Federal do Tocantins, a UFD, também a pesquisa é parte da tese de uma aluna de doutorado, sem contar que esses dois estudos fazem parte do projeto BRS-Aqua, que, para quem não sabe, é um projeto muito grande, coordenado pela Embrapa, de recursos elevados, e que atua em diversas áreas da agricultura, como sanidade, nutrição, melhoramento genético, questões ambientais, e esse projeto tem a parceria do Ministério da Agricultura, do CNPq e do BNDES. Agora, comparando, esses dois estudos, em 2019 foi feito presencialmente, com foco nos supermercados. 2020, já no contexto de pandemia, feito online. Os resultados foram similares? Qual a diferença desses dois estudos? Sim, muitos resultados foram similares, a gente fez muitas questões que a gente chama de demográficas, que são perguntas que a gente investiga, questões sociais das pessoas, como gênero, renda, escolaridade, profissão, perguntas desse tipo, e tanto a online quanto a presencial foram muito semelhantes, em questões demográficas. As preferências em relação ao pescado foram muito parecidas também. E o interessante é que uma foi durante e outra antes da pandemia. Então, isso não trouxe muitas diferenças em relação às preferências, mas um pouquinho em relação a hábitos que mudaram depois da pandemia. Mas, elas tiveram resultados muito parecidos, mas algumas coisas diferentes, né? Porque a presencial teve foco em supermercado, e ela foi feita em cinco grandes capitais, uma de cada região do país. Então, ela, de certa forma, é representativa, mas ela tem muito esse foco em grandes cidades e em supermercados. A pesquisa de 2020 foi online, então, ela não foi tão focada assim, e ela acabou atingindo consumidores de todos os estados do Brasil, e que também consomem peixes de outros pontos de venda, né? Mas, o interessante de fazer essa pesquisa presencial de 2019, é que a gente pode fazer, diferente da online, o que a gente chama de experimento de escolha, que é você apresentar algumas opções para os consumidores, ali que estão respondendo as perguntas, de preço e características dos produtos, pedindo para que ele escolha qual ele compraria nessas situações, né? Então, a gente põe diferentes preços, diferentes espécies, filé, não filé, congelado, fresco, e aí, à medida que eles vão escolhendo, de acordo com essas situações, a gente consegue depois fazer estudos mais detalhados a respeito dessa demanda dele pelos produtos. A pesquisa online já é um pouco mais difícil de fazer isso, porque você não tem como mostrar o produto, não tem como conversar ali com o consumidor, entendendo o que ele está preferindo na hora. Então, a gente fez perguntas mais demográficas, e que ele pudesse dizer ali mesmo, de forma mais global, como que ele consome o pescado. Tá certo, Roberto. Então, obrigada pela sua participação no nosso programa, né? Espero que esses resultados realmente sirvam para essas questões estratégicas, tanto por parte do produtor, quanto também por ações de marketing, para divulgar mais as nossas espécies nativas, e parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, foi um prazer ter essa entrevista. Só lembrando que a gente tem dois grandes portais, coordenado para a Embrapa Pesca e Agricultura, com dados econômicos muito interessantes, e esses estudos de consumidores estão presentes nesses sites. Então, um é o CIAC, CIAC, né? Então, jogando no Google, vai achar. É uma plataforma bem grande, com tudo o que você pode querer em relação a preço, produção, consumo, vai estar ali. E também o site Aquicultura, que foi um site lançado recentemente, onde há muitas informações geográficas e econômicas da área de aquicultura no Brasil também. Tá bom? Legal, Roberto. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado. Bom, espero que tenham curtido o Conexão Ciência, nesse novo formato, lembrando que vocês podem conferir outras entrevistas no canal da Embrapa no YouTube. E nos ajude a fazer o Conexão. Mandem sugestões de temas que podem ser abordados aqui no programa, nesse e-mail que aparece aí para vocês. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto